Manuel Pinto Coelho foi um dos convidados da Conferência de Recursos Humanos, promovida pela AIRVE. O médico voltou a defender a importância do sistema imunitário para a saúde mental das pessoas e bem-estar das organizações. Tratar de uma organização, estamos a tratar de pessoas, são as pessoas que fazem as organizações. A organização não é saudável se as pessoas não tiverem saúde. Olha, tudo aqui é uma dica, chamemos assim, que estou a dar para as organizações serem mais saudáveis, mas fazendo com que os utentes dessas organizações, que os trabalhadores, tenham mais saúde. E uma maneira de ter mais saúde é, na realidade, pugnar pelo sistema imunitário, inespecífico ao sistema imunitário que eu faço referência. O Tónio da Mália diz uma coisa perfeitamente notável. Na página 192 ele diz assim, o mundo das emoções está totalmente ligado ao intestino. A gente pensa o homem um doido-se-o de vez, caramba, então como é que isto é possível? O que é que tem agora a ver o mundo das emoções a ver com o intestino? O que eu explica? O sistema nervoso entérico, que enerva a parede do intestino, é responsável pela produção de 95% de serotonina. O que é que os psiquiatras e os médicos de clínica geral e os profissionais de saúde, quando estão antidepressivos, visam promover a serotonina. Então, se 95% da serotonina está na parede do intestino, vocês já viram bem o que é que acontece a alguém que trata bem da parede do intestino? Além de ter o sistema imunitário melhor equipado, anda mais bem alegre, anda mais bem disposto. E se precisamos de boa disposição nos tempos em que nós vivemos. Para alguns, o conhecimento não ocupa espaço. E Manuel Pinto Coelho é exemplo disso. Para comemorar os 50 anos de carreira em 2022, está previsto o lançamento de um novo livro. Já está a ser escrito, tenho que ir cá na editora em janeiro. Para o ano faz 50 anos de prática clínica e o livro é mais ou menos a simbolizar essa... A minha fomeira é um bocado ridícula falar assim, mas é de onde é explicar aquilo que eu aprendi. Quem é que foram os meus professores? Foram os doentes que eu vi nos meus 50 anos de prática clínica. Foram os meus principais professores. Mais que as referências bibliográficas que eu tenho apresentado em todos os livros que escrevo, já são alguns, em 14, é essencialmente com os meus doentes que eu tenho aprendido. Quando eu referi ali, quando eu citei o João Lobo Antunes e aquela frase daquele livro dele, A Boa Medicina, medicina empolgada pela ciência, seduzida pela tecnologia, atordoada pela burocracia, ele tem medo que apague a sua face mais humana e ignore a individualidade única da pessoa que sofre. Essa individualidade única da pessoa que sofre é aquilo que tem sido transmitido há muitos e muitos e muitos anos. Eu vejo doenças há muitos e muitos anos e esse saber que eu hoje tenho, acho que não pode morrer comigo, eu tenho que passar para o livro. Melhores práticas para impulsionar a saúde mental, física e emocional dos colaboradores, como também o que aprendemos com a pandemia. Este foi um dos temas discutidos na 2ª Conferência de Recursos Humanos da Região Centro, organizada pela AIRF. O que é um dos temas discutidos na 2ª Conferência?